E aí, molecada, toda sexta-feira aqui nos Estados Unidos, nem trabalha, a gente trabalha. Ô como é que tá, velho? Tá o suco aí. E não pode faltar aquela carne gorda do Texas. Olha aqui o marmorei, enfim. Positiva, boi, breque, angus. Eu tava vendo um cara no TikTok que entende carne, velho. A tópia. Outro dia escutei brasileiro. Ah, lá, nos Estados Unidos não tem palavra tópia. Tópia é tópia de linha. Nos Estados Unidos tem essa palavra lá no açougue. Tava vendo o cara falar, molecada. Deixa eu pôr esse mel aqui. O mel da sua boca tem o gosto do amor. E levar junto com você. Suco, isso aqui é suco. Tangue? Tem tangue nos Estados Unidos, molecada. Galão. Tava vendo o cara falar de carne. Isso aqui também é bom, ó. Isso aqui eu recomendo vocês tomarem. Maçã verde. E o cara falando de carne, que... Boi gordo, boi magro. Boi pra carne nobre. Picanha. Molecada, é isso aí. Toda sexta-feira, nem trabalhar a gente trabalha. Tem dólar no borso, graças a Deus. Nossa Senhora Aparecida. E carne gorda, toda sexta. Toda sexta, não nega. Entendeu? Eu ia falar ali pra um amigo meu, ia ficar sem vaquinha. Sem negócio de juntar 30 homens pra comer um pedaço de carne, não é? Olha como que é barato, molecada. 14,50. Breck Angus. Fazer essa carne gorda. E aqui é o... Top Steak. Breck Angus. Essa carne aqui é nobre. O cara lá entende do TikTok. É o preço. Dá uma olhada no preço. 5,35. Positiva. Essa aqui tá marmorizada. Fazer essa aqui, ó. Só carne gorda, marmorizada. Toda sexta-feira. Olha como é que tá o Campari, velho. Campari tá trincando. A churrasqueira tá aí. Põe um suco de laranja aqui. Deixa essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Molecada, é barato demais, filho. Isso aqui é tudo barato. Não tem nada caro não. Cerveja aqui é boa também. Positiva. Tomou um suco desse aí de Campari. Descascar a cebola e fazer essa carne gorda. Barato demais. Aí o cara falou do boi. Boi nobre, boi normal. Ele machucou e matou um boi normal. Ele matou e desossou. Tava vendo o vídeo dele. Falando tudo os preços. Aí ele, como que ele falou? Que o açougue vem de carne mais nobre, né? Os mercados não, né? Meu amigo disse que nunca viu dessa carne na cidade dele. Diz que mora na capital. Sei lá que capital que ele mora. Que não tem nem carne. Breck Angus. Ó o marmorei. Come essa carne gorda aqui. Manda pra eles. Quer ver isso, cabrabo? Toda sexta-feira, dia oito. Olha no seu calendário. Não nega uma sexta-feira. Positiva. Cabeça perturba, mas fala a verdade. Vocês, bora ligar essa churrasqueira. Ligar essa churrasqueira, meter essas duas cebolas e fazer essa carne aí. Sextou, pai. Macha. Aquecer a fornalha aqui. Barato, molecada. Carne, campare, suco, uísque, cerveja. Tudo barato. Barato demais. O preço tá aí, ó. Entendeu? R$14,00 você vai comprar carne. Breck Angus no Brasil. Steak. Top de linha. Top. Por cinco. É, que jeito, filho. Cê tá doido, mãe. Cê estou. Bora comer. Comer e agradecer a Deus e Nossa Senhora Aparecida. Fazer essa aqui, ó. Macha. Tchau.